Nós nos reunimos hoje cedo, Polícia Militar, Polícia Civil, hoje à noite o Comandante-Geral da Polícia Militar está embarcando para Cruzeiro do Sul, bem como o Coordenador Operacional de Irop, Coronel Dantas, está indo o Secretário de Polícia Civil, o Diretor da Capital Interior, que é o Delegado Nilton. Nós vamos fazer contato com o Exército para nos apoiar, então nós vamos fazer uma grande ofensiva, com cumprimento de mandatos judiciais, com ostensividade, com saturação na região de Cruzeiro do Sul. Agora, a gente precisa de uma vez por todas contar com o apoio da União. A União precisa nos apoiar muito mais nas ações, que são as ações de fronteira, em que a gente tem a entrada da droga numa região como aquela, que é uma região de difícil acesso. Nós vamos fazer a nossa parte, usando de toda a fortaleza das forças de segurança do Estado, para que a gente possa coibir qualquer tipo de delito naquela região e colocar aquelas pessoas que estão tentando desestabilizar a localidade atrás das grades. Isso a gente vai fazer com todo o empenho, comprometimento, seriedade e profissionalismo. A União precisa nos apoiar muito mais nas ações, que são as pessoas que estão tentando desestabilizar a localidade atrás das forças de segurança do Estado. A União precisa nos apoiar muito mais nas ações, que são as pessoas que estão tentando desestabilizar a localidade atrás das forças de segurança do Estado. A União precisa nos apoiar muito mais nas ações, que são as pessoas que estão tentando desestabilizar a localidade atrás das forças de segurança do Estado.